A arquibancada lá em cima, né? Quando a gente viu dupla do Cruzeiro, dupla do Botafogo, todo mundo nervoso, porque a dupla do Cruzeiro também tem responsabilidade nessa pergunta. Então, valendo o jogo, olha lá, olha lá como é que estão lá em cima, olha lá. Estão nervosos, estão ansiosos, valendo a vitória nesse primeiro jogo. Qual foi o último jogador do Flamengo a marcar em uma Copa do Mundo? Foi o Juninho Paulista a opção certa? É a opção D? Sim ou não? Vai no jogo! É o seguinte, o último gol, o último gol foi do Sócrates na Copa de 86 contra o Flamengo. É a Espanha!